Música Atletas da seleção masculina e feminina de vôlei de praia foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada. Eles vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos que serão realizados no Rio de Janeiro em 2016. Os atletas brasileiros do vôlei de praia recebidos nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff estão entre os que têm grande chance de ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos do ano que vem no Rio de Janeiro. As principais competições nacionais e internacionais que nós tivemos, nós fomos vitoriosos e deve-se a isso uma parceria muito clara que existe hoje com o governo federal, através do Ministério do Esporte e a CBV. E é um trabalho intenso que o corpo de técnicos tem desenvolvido e é o desempenho desses atletas aqui que estão demonstrando cada vez mais uma performance importante, sensacional, colocando o vôlei de praia aí como uma grande expectativa nossa de chegar ao pódio aí nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os oito jogadores recebidos pela presidenta são beneficiários do Bolsa Pódio, um programa do governo federal que dá incentivo a esportistas de alto rendimento com chances de ganhar medalhas em competições olímpicas e paraolímpicas. As bolsas, que variam de 5 mil a 15 mil reais, são concedidas a atletas que estão entre os 20 melhores do ranking mundial ou na prova específica da modalidade que disputam. A gente tem uma valorização muito grande, a gente está sendo muito bem apoiada pelo Ministério do Esporte, pelo COB, pelo governo federal e eu acho que é o momento da gente estar colhendo os frutos e da gente estar se preparando cada vez melhor para o ano que vem, que é uma Olimpíada dentro de casa, que é o sonho de todos nós. Estamos aproveitando, aproveitando esse momento e trabalhando muito, porque ano que vem vai ser uma tarefa árdua, trabalhosa, ganhar uma medalha não é fácil, representar o Brasil não é fácil, mas tentando fazer o nosso papel dentro de quadro que é o mais importante. Depois do encontro com Dilma Rousseff, os atletas da Seleção Brasileira de Vôlei de Praia disseram que ficaram satisfeitos com a reunião. Eles relataram que a presidenta fez a eles um pedido. Pediu para a gente trazer uma medalha de ouro.